Oi gente, tudo bem com vocês? Demorei a aparecer, demorei para trazer vídeo, mas estou de volta. E agora com a novidade que, vamos alcançando. Eu reativei o meu cadrasto no Jiquiti. Há mais ou menos dois anos eu parei de revender Jiquiti. Por alguns motivos que não dava ver com a marca e sim era mais comigo, tá? Então eu resolvi parar, dar uma parada. E agora eu estou retornando, reativando o meu cadrasto. Fez tudo lá bonitinho, pensei que precisava de muita coisa e foi bem rapidinho. E minha caixa, como o primeiro pedido, que no caso não foi eu que escolhi, tá? Os produtos que vieram dentro da caixa. Lá eles fazem a escolha e mandam como o primeiro pedido da gente. Como se fosse um kit inicial. E então, em menos de 15 dias a caixa chegou para mim. Gente, foi rápido demais. Eu achei muito rápido, tá? O bom que aqui é um lugar, não digamos que seja um lugar muito pequeno, mas um lugar se a transportadora chegar e perguntar, as pessoas sabem informar. Então, bem rapidinho e agora eu vou deixar para vocês o vídeo mostrando o que veio dentro da caixa, tá? Eu espero que vocês gostem desse tipo de conteúdo, né? Porque eu espero trazer mais vídeos assim para vocês. E vamos lá, né? Vamos agora mostrar para vocês o que veio dentro da caixa. Então, esses foram os produtos que vieram na caixa. Veio um carnê do baú, tá? Que a gente pode vender ou mesmo pagar. Veio essa colônia da Cláudia Leite, um Portioli, um Fábio Júnior, um Carlinhos Maia de 100ml, um Patrícia Bravanel, dois Perfumes Lucas Neto, Feminino e Masculino e um Adriane Galisteu. Esses foram os produtos que vieram dentro da caixa. Agora que vocês já viram, né? O meu foco principal na marca de começo para ter um estoque bacana, legal, eu vou focar mais, gente, nos sabonetes e nas miniaturas de 25ml, tá? Antes eu tinha um estoque bem bacana, porém, pelo que aconteceu, né? Eu fui usando, ainda tem coisas que eu ainda estou acabando de usar. E eu vou focar mais nisso, nos sabonetes e nas miniaturas. E como o foco foi chegando as coisas, eu vou mostrando para vocês. Às vezes eu posso não mostrar de primeira mão, porque, né? Minha família é curiosa, mas eu mostro para vocês depois. Então é isso, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Fiquem com Deus, até a próxima. Não esquece de curtir, de comentar, de compartilhar com alguém que você queira. E até o próximo vídeo. Tchau. 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 Tchau.